Música Ao ocupar a tribuna na sessão dia 14, a vereadora Poliana Gama leu reportagem de jornal que tem uma declaração dela e que foi interpretada como ofensa por alguns vereadores. A maior ameaça hoje para Taubaté é a corrupção. Não vejo isso no Paulo Miranda, afirmou Poliana se referindo a possibilidade do novo presidente assumir a prefeitura. Isso daqui não é uma questão de comparar com outros colegas aqui da casa, porque o jornalista havia me perguntando assim. Alguns vereadores criticam o fato do vereador Paulo Miranda estar no primeiro mandato e diante da possibilidade de cassação do prefeito, ele assumir a prefeitura. Como que a senhora vê? A senhora não acha que isso seria complicado? E eu fiz a seguinte colocação. O atual prefeito nunca foi vereador, nunca foi prefeito, mas se mostrou durante toda a campanha que estava preparado para o cargo. Hoje o maior problema dele não é a questão do preparo dele que tem sido questionado, o maior problema dele é a questão da corrupção. Então esse problema que eu acredito é uma grande ameaça para a nossa cidade da corrupção, eu não vejo isso no Paulo. Poliana informou que identificou radares irregulares em Taubaté, reprovados pelo Inmetro e pediu providências ao executivo. E eu solicitei ao prefeito para que faça uma revisão disso e até para que as pessoas que foram multadas por esses radares, como que vão ter que proceder? Vão poder recorrer, a prefeitura vai ressarcir e digo o seguinte, quem está ultrapassando velocidade, fazendo coisa errada, tem que ser multado mesmo. Agora tem que ser multado por um instrumento dentro da validade, aprovado pelo órgão fiscalizador, pelo Inmetro e não por um instrumento que está reprovado. Tem a relação, eu também estou encaminhando para os vereadores que estão na CPI, que estão tratando do radar. Tchau, tchau.